Vamos à última parte Da aula do dia 17 Quinta e última parte Eu vou dar uma resumida No que a gente já viu No começo do curso Que é o texto Do Hugo Friedrich Num livro Referência, um livro célebre Estrutura da lírica moderna Que é um livro De 1955 Friedrich vai retomar Várias coisas que foram ditas Por Valéry Por Elliot Pelo próprio Auerbach O texto dele é um pouquinho Posterior ao texto de Auerbach E sem deixar de dar A sua contribuição pessoal Ele faz uma espécie de suma Que para nós é Bastante rica De uma abordagem Da obra moduleriana Nos seus aspectos literários Na segunda parte Do nosso curso Aqui no segundo período Dele Nas aulas que nós vamos ver Agora a partir de agora Nós vamos nos deter Um pouco Na análise de caráter mais Da sociologia da literatura Nos textos clássicos De Walter Benjamin Alguma coisa Do Marshall Berman Também No que ele lê Benjamin Mas agora nós vamos pegar Aqui nesta aula O que diz o Hugo Friedrich O texto é O texto de estrutura da lírica moderna Que foi dado logo no começo Do período Para vocês Como a gente Como vocês vão poder ver ali Friedrich considera Que Baudelaire É o primeiro poeta Da modernidade Nesse sentido Ele não diz Exatamente nenhuma novidade O livro se dedica A poesia moderna Poesia que vem de Baudelaire Malarmé Rambaud Valéry L'Otremont E etc Tem alentados capítulos A cada um desses poetas Tem uma introdução Que nós já comentamos No começo do curso E tem um capítulo Dedicado a Baudelaire Especificamente É esse capítulo Que eu vou Formalizar Alguns pontos Que me parecem Fundamentais Para nós Aqui Para o nosso percurso Antes desse capítulo Quando ele apresenta As questões da poesia moderna O Friedrich Ele vai dizer Que é uma poesia Que É uma poesia De categorias negativas No centro Das quais Está a noção De dissonância Dissonância É um termo Que ele vai pegar Na música Nós discutimos Essa questão Da dissonância Também no começo Do curso Ele vai chamar De dissonância Porque é uma poesia Que tem demais A tensão E a inquietude Do que a tranquilidade A poesia aberta Por Baudelaire Não é uma poesia Feita para Consolar Espíritos Não é uma poesia Feita para Apresentar Momentos Relaxantes Ou momentos Prazerosos É uma poesia Que é uma forma De conhecimento E uma forma De conhecimento Aguda E por vezes Cruel E lancinante Do mundo Então A dissonância Vem desse caráter Que tem A poesia Que vai lançar Para o leitor Isso também É um dado Historicamente Datado Historicamente Explicável Ele lança Essa poesia Esse conceito De dissonância É uma junção Nas palavras Do Friedrich Uma junção De incompreensibilidade E ao mesmo tempo De fascínio Aquilo que é Incompreensível Causa Estranheza Estranhamento Vou dizer os formalistas Russos É uma categoria Fundamental Para os formalistas Russos Em Shiklovsky Estranhamento Mas ao mesmo tempo É um fascínio Se a gente observar bem Estranhamento Ele vai Variar as vezes Essa palavra Estranheza Estranhamento Incompreensibilidade E fascínio Não deixa de ser Um paradoxo Não deixa de ser Um oxímoro Oxímoro O próprio Friedrich Vai dizer Que é a figura De linguagem Chave Para Baudelaire Mas vamos Caminhando No texto dele Eu vou Postar aqui na tela O texto do Friedrich Vamos lá Já o capítulo Dedicado a Baudelaire O Friedrich Ele faz uma abordagem Uma abordagem De fundo Estilístico Ele também É um estilista Na escola alemã Como O Al-Herba Que nós Comentamos Há pouco Né? E ele Ele aborda Baudelaire Primeiro Sob o aspecto Da forma De Baudelaire Né? E depois Sob aspectos Do conteúdo Ele vai ter Esse didatismo No texto E o Fundamental Ele diz Logo de cara Em muitas declarações Análogas Ao que ele vinha dizendo lá Fala-se do poeta Da modernidade Baudelaire Seria o poeta Da modernidade Esta afirmação Tem uma justificativa De todo imediata Pois Baudelaire É um dos criadores Desta palavra Ele a emprega Em 1859 Num dos seus Ensaios O Baudelaire Desculpando-se Por sua novidade Mas necessita dela Para expressar O particular Do artista Moderno Segundo a visão Do próprio Baudelaire A capacidade De ver No deserto Da metrópole Não só A decadência Do homem Mas também De pressentir Uma beleza Misteriosa Não descoberta Até então Este é o problema Específico De Baudelaire Ou seja A possibilidade Da poesia Na civilização Comercializada E dominada Pela técnica Sua poesia Mostra O caminho Sua prosa Examina Teoricamente A fundo Então A primeira coisa Anotada Essa primeira questão Ele vai partir Do seguinte Uma característica Fundamental De Baudelaire É a sua disciplina É a reunião De disciplina espiritual E a clareza Da consciência Artística Isso É Peculiar Num poeta Que sai Do seio Do romantismo Como nós já vimos Já afirmamos Com base Em outros autores E Várias vezes Aqui Baudelaire Se forma Se faz Um Um jovem Escritor No auge Do romantismo Ou seja Ele sai Do romantismo Ele traz Muito de romântico Mas o que interessa Mais E por isso Ele é um marco É naquilo Que ele difere Do romantismo E é Esse o ponto Que Auerbach Vai dizer Ele vai Diferir Do romantismo Basicamente Por essa Consciência De forma Que Baudelaire Vai ter Isso já está Em Valéry O próprio Ele diz Mas Valéry É muito Enfático Nisso E o Auherbach Vai confirmar É através Do contato Através De um rigor Muito próprio De uma formação Intelectual Muito forte Muito bem Sedimentada E um rigor Muito próprio Que Baudelaire Vai reforçar Ainda mais Pela leitura De Alain Paul E isso Vai ser Uma diferença Um diferencial Para usar uma palavra Que está na moda Muito importante Em relação Aos românticos Porque ele vai Formular E aí Nós estamos aqui Na página 36 Toda essa questão Da forma No que Friedrich Vai 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 explorar Em Baudelaire Vai até Esse trecho aqui No comecinho Da página 42 Até aqui Da página 35 Até a 42 Ele vai se dedicar A essa questão E eu vou aqui Apontar Os pontos Nodais Diz Né A se anotar Aqui Esta frase Em uma carta Baudelaire Ele fala Da intencionada Impessoalidade De minhas poesias Com o que Se entende Que elas Podem expressar Qualquer possível Estado de consciência Do homem Com preferência Os mais extremos E essa frase Aqui é fundamental Tá gente Lágrimas Sim Mas aquelas Que não Vêm do coração Baudelaire Justifica a poesia Em sua capacidade De neutralizar O coração Pessoal Um pouquinho antes O Friedrich Tinha dito As flores do mal Não são uma lírica De confissão Um diário De situações Particulares Por mais que haja Penetrado nelas O sofrimento De um homem Solitário Infeliz E doente Baudelaire Não datou Nenhuma De suas poesias Como fazia Vitor Rigor Não há Nenhuma só Que possa explicar Se em sua própria Temática A base De dados Biográficos Do poeta Com Baudelaire Começa a despersonalização Da lírica moderna Eliot vai dizer Baudelaire Foi profundamente Sofrido Foi Mas daí ele tirou Uma poética Daí ele tirou Uma teoria O Herbar Vai dizer Não sabemos Se Baudelaire Obteve a salvação Da sua alma Nem isso nos interessa O que interessa É o legado Que ele nos deixou Para a poesia Né? Vai além O trabalho Com a forma É fundamental Nele Aqui retomando Friedrich Quase todas As poesias De Le Fleur du Mal Falam a partir Do eu Baudelaire É um homem Completamente Curvado Sobre si mesmo Todavia Este homem Voltado Para si mesmo Quando compõe Poesias Mal olha Para seu eu Empírico Isso porque Toda a poética De Baudelaire A começar Por esse sentido Da ordenação Da forma Deriva Que ele leva A forma Excessivamente A sério Excessivamente Não Na medida certa A sério Ele chega a dizer Em uma passagem Que a salvação Vem através Da forma Deixa eu localizar Essa passagem Aqui Deixa eu ver Aqui Aqui o Friedrich Vai explicar Que nós já vimos Também As sessões Em que se divide O Flores do Mal Baudelaire exprimiu Muitas vezes O conceito De salvação Através Das formas Assim é Em um trecho Cujo sentido É menos inócuo Do que pode parecer Por palavras Tradicionais Baudelaire diz o seguinte Numa de suas correspondências O maravilhoso Privilégio Da arte É que o espantoso Expresso com arte Torna-se beleza E que a dor Ritimizada Articulada Preenche o espírito Com uma alegria Tranquila Essa alegria Vem de que? Vem da salvação Salvação através de que? Da forma Salvação através Da arte E isso vai fazer Em Baudelaire O respeito Que ele vai ter Pelo trabalho formal Muito diferente Dos românticos Prosseguindo aqui Essa frase Citada aqui Que o Friedrich Acabou de citar Oculta ainda O que já se estava Introduzindo Na poesia de Baudelaire Isto é A preponderância Da vontade Da forma Sobre a vontade Da simples expressão Forma Não é forma Para a gente Forma É consciência Da linguagem A gente Tende Por vícios Divertos A associar Forma Com forma Com rigidez Com regras Que a gente Não sabe De onde Provieram Não é disso Que se está falando Se está falando De forma Como consciência De linguagem Ou seja A preponderância Da vontade De forma Sobre a simples Vontade De expressão Ou a vontade Da simples expressão Para os românticos Convencionais O que importa É o poeta Expressar-se Expressar o seu eu Expressar o seu sofrimento Expressar Muitas vezes Eles caem no sentimentalismo Na lírica De confissão Baudelaire Não cai nessa Baudelaire Diz Lágrimas Ok Mas só as que não vem do coração Se não vem do coração Vem de onde? Vem daquilo que Baudelaire Chama de fantasia Que é o trabalho Do intelecto Sobre as emoções Que é o trabalho Do intelecto É o trabalho Com a forma Com a forma Sobre A necessidade De expressão Sobre o confessional Sobre o sentimento Preponderância Da vontade Da forma Sobre a vontade De simples expressão Mas mostra muito De seu anseio De segurança Através da forma Do salva-vida Das formas Como mais tarde Soará Um verso De Rorheguiden Em outro trecho Diz É de todo Ou seja Nada de encarar A forma Como se fossem Coisas arbitrárias Vindas Não se sabe de onde É preciso saber De onde elas vêm É preciso vivenciá-las De dentro A sua tradição E a sua história E saber Lidar com elas Stravinsky Que é um Grande músico Do século XX Um músico moderno Reportar-se a este trecho Em sua poética musical Stravinsky vai citar este trecho No seu livro O pensamento Expresso nele Será repetido Por Mallarmé E por Valéry Não só porque Confirmam Uma antiga Consciência Românica Da forma Que vem do latim Como também Porque nela Se apoia A praxe Preferida Por muitos modernos Na qual As convenções De rima Do número De sílabas Do verso Da construção Das estrofes São manejadas Como instrumentos Que marcam A linguagem Excitando-a A reações As quais O esboço Do conteúdo Da poesia Não teria chegado Ok? Não basta apenas O conteúdo Não basta apenas A expressão Não basta apenas Aquele mundo interior Que se tem a expressar É preciso O trabalho Artístico E é dessa forma Que Baudelaire Vai dizer Como a gente pode ler Aqui um pouquinho Mais abaixo Beleza É o produto De razão E cálculo Isso já está Se vocês prestaram atenção Se vocês leram Isso já está também Em Edgar Allan Poe Beleza É o produto Da razão E cálculo Escreve Por ocasião De uma discussão Muito típica Dele Sobre a preeminência Do artificial Quer dizer Do artístico Sobre o simplesmente Natural É outro traço Diferenciador de Baudelaire Em relação ao romântico Baudelaire não tem O menor amor Pelo natural Pela natureza Baudelaire é o poeta Do artifício Baudelaire é o poeta Do artificial Ele considera Que o artifício A obra do homem É uma correção Da natureza E não Uma deformação Como tendem a pensar Os românticos Ele vai dizer Que é como Um dançarino Que partiu Mil vezes Os ossos Em segredo Antes de se apresentar Em público Um dançarino Que tem uma vida Torturada Pense num bailarino Clássico Pense num pianista Num bailarino Melhor ainda Estuda 15 horas por dia Deforma o corpo Faz todas as As violências Para poder Na hora de se apresentar Ao público Dar aquela impressão De coisa absolutamente Etérea Nascida do nada Não é Lembre-se É o que Paul diz Na filosofia da composição Como ele escreveu O corpo Ou seja Baudelaire Vai roçar E vai mergulhar Em que? Na questão Do valor Da exatidão Matemática Tudo isso ocorre Repoiando-se em Paul Que havia falado Do parentesco Das tarefas poéticas Com a lógica rigorosa De um problema matemático Está lá na filosofia Da composição E aí o Friedrich Vai dizer Através de Mallarmé Nesse sentido Mallarmé Poeta posterior A Baudelaire É o que vai prosseguir Essa linhagem Isso no aspecto Das formas É o fundamental Em Baudelaire Agora Seguindo uma tradição Ele vai agora O Friedrich Tratar do Conteúdo Do temático Também Aí Também Aí Baudelaire Vai se afastar Do romantismo Também Vai haver um afastamento Do Baudelaire Em relação ao romantismo Por quê? Primeiro Porque Baudelaire É um poeta Que medita Sobre O tempo final Ele tem alguma coisa De escatológico Uma tradição Que vem Medieval Uma tradição Que vem De um cristianismo Medieval Que é o fim Dos tempos Essa questão Do fim Dos tempos O que se chama De escatologia Está presente Em Baudelaire Só que O fim Dos tempos Paradoxalmente Como quase tudo Em Baudelaire Se confunde Com a modernidade Vamos pegar Esse trechinho Aqui Que está Na página 42 No final Baudelaire Meditou Sobre o conceito Da modernidade Numa extensão Bem diversa Dos românticos É um conceito Muito complexo Sob o aspecto Negativo Significa O mundo Das metrópoles Sem plantas Com sua fealdade Fealdade É feiura Tá gente Seu asfalto Sua iluminação Artificial Suas gargantas De pedra Suas culpas E solidões No bulício Dos homens Significa Além disso A modernidade A época Da técnica Que trabalha Com o vapor E a eletricidade E a época Do progresso Baudelaire Define o progresso Como o decaimento Progressivo Da alma Predomínio Progressivo Da matéria Em outra ocasião Define o progresso Como atrofia Do espírito Conhecemos A sua aversão Infinita Pelos manifestos Pelos jornais Pela crescente Maré Da democracia Que tudo nivela Baudelaire Era Antidemocrático Baudelaire Era Averso A esses Avanços Digamos assim O mesmo Haviam dito Stendhal Tocqueville E um pouco Mais tarde Flaubert Mas o conceito De modernidade Baudelaire Tem ainda Outro aspecto É dissonante Olha a palavrinha aí Faz do negativo Tudo isso que ele vê Como negativo Na modernidade O progresso técnico O materialismo A feiura Tudo isso Que é muito negativo Ao mesmo tempo É algo fascinador O mísero O decadente O mal O noturno O artificial Oferecem matérias Estimulantes Que querem ser Apreendidas Poeticamente Baudelaire Não volta o rosto A elas Pelo contrário Vai em direção A elas Tentando achar Uma beleza Que é algo Que precisa ser descoberta Paradoxo Oxímulo Dissonância Contém mistérios Que guiam a poesia A novos caminhos Baudelaire Perscruta o mistério No lixo Das metrópoles Lembrem do cisne Gente Sua lírica Mostra-o Como o brilho Fosforescente A isto Se acresce Que ele aprova Toda atuação Que exclua A natureza Para fundar O reino Absoluto Do artificial Porque as massas Cúbicas De pedra Das cidades São sem natureza Elas pertencem Embora construindo O lugar do mal A liberdade Do espírito São paisagens Inorgânicas Do espírito Puro Este argumento Só se repetirá Em resquícios Nos poetas Posteriores Mas a lírica Do século XX Põe ainda Nas metrópoles Aquela misteriosa Fosforescência Descoberta Por Baudelaire Ou seja Nos poetas Posteriores Não vão ter Esse desapreço Pela natureza Isso é muito De Baudelaire Uma coisa ou outra Se percebe Nos outros Mas ele descobriu Através dessa sua Aversão Pela natureza E essa atração Pelo artificial Que é uma atração Pelo feio Ele abriu caminhos Que toda a poesia Posterior Vai explorar Isso porque Baudelaire Exposa A estética Do feio Ele se interessa Pelo feio O riso Pode exprimir O sofrimento O lindo O puro Pode ser Bizarro Baudelaire É um Fascinado Pelos paradoxos E é aí Que ele fala No prazer aristocrático De desagradar Diante desse mundo vulgar Que exige Que a poesia Seja Uma balazinha A adocicar Vida do burguês Baudelaire Entrega veneno Ele tem um profundo Desprezo Pelos valores De vida Burgueses Que nele Chega a ser Assim um prazer Aristocrático Prazer aristocrático De desagradar Fala aqui Fala do prazer Aristocrático De desagradar Chama As flores do mal Gosto apaixonado De oposição E um produto Do ódio Saúda o fato De que a poesia Provoca um choque Nervoso Vangloria-se De irritar O leitor De que isto Não mais O compreendia Diz lá O nosso Baudelaire A consciência Poética Outrora Uma fonte Infinita De alegrias Tornou-se agora Arsenal Inesgotável De instrumentos De tortura Tudo isso É mais Que imitação Do comportamento Romântico As dissonâncias Internas Da poesia Pornaram-se Consequentemente Também Dissonâncias Entre obra E leitor O romântico Na poesia romântica Havia um choque Uma dissonância Vamos dizer Vamos usar a palavrinha Entre o eu E o mundo O eu poético E o mundo Mas essa dissonância Entre o eu poético E o mundo O poeta romântico Fazia De uma determinada Forma A sua escrita Usava determinados Artifícios Que buscava Fazer com que O leitor Se identificasse Com ele Poeta De modo Que o leitor Também se achasse Um pouco Poeta Um pouco Elevado Um pouco Acima do mundo Também Em dissonância Com o mundo Ou seja É como se o poeta Romântico Romântico Tradicional Adulasse Passasse um pano Para usar um termo Da atualidade Para o leitor De modo a trazer O leitor Pela via Da identidade Com algo elevado A perceber Esse sofrimento Do poeta Ou seja Se o eu Era dissonante Em relação Ao mundo cruel Ao mundo injusto O leitor Tendia a se identificar Com esse eu Do poeta No que esse eu Tinha de elevado E de melhor Do que o mundo Baudelaire Pega essa dissonância Romântica Sem querer Agradar o leitor Muito pelo contrário Funda Uma dissonância Entre A obra E o próprio leitor Vocês lembram No ao leitor Ele fala Um monte De torpesas No final Ele diz Você sabe bem Do que eu estou falando Não é leitor Você É um hipócrita Como eu Percebem Então não tem Não tem Adulação Do leitor Na lírica De Baudelaire E com isso Ele afasta O leitor Da poesia Por quê? Porque a poesia A partir de Baudelaire É mais do que nunca Uma forma de conhecimento Não é uma forma De consolo Não é uma forma De confissão E o conhecimento Sobre o mundo Nos mostra O quanto O mundo É terrível Eu não vou Me estender Muito mais Eu não sei Se ficou claro O quanto Nisso tudo Cumpre o papel Fundamental O oxímoro O paradoxo Eu vou Fechar Eu queria chamar a atenção De vocês Justamente para esse oxímoro Eu vou fechar O que é o oxímoro? Gente É uma expressão Que reúne Termos incompatíveis O próprio título As flores do mal É um oxímoro Porque Na tradição Da poesia Flor é algo Associado ao bem A tradição das flores É aquilo que elas têm De bonito Aquilo que elas têm De revigorante Aquilo que elas têm De agradável Quando Baudelaire Chama de flores Do mal Ele já constrói Um oxímoro Quando ele faz O carrasco De si mesmo O Elton Timoron É nosso É um oxímoro Um carrasco De si mesmo Aquele que Infringe sofrimento A si próprio E tem prazer Nisso Ou seja Hugo Friedrich Associa isso A um cristianismo Que é um cristianismo Que está em Baudelaire Sem que ele seja cristão Um cristianismo Que está na sua formação Mas que já está em ruínas Mas que a gente só consegue entender Para quem quiser Se interessar por esse lado A partir dessa visão De Baudelaire Como alguém que foi formado Pelo cristianismo Um cristianismo Que ali está Em ruína Eu vou Finalizar com essa passagem Aqui Não será necessário Peraí Deixa eu ver aqui Deixa eu localizar aqui No texto O cristianismo em ruína Não será necessário Entrar aqui Nos particulares Dessas dissonâncias internas Discutir-se Apenas a dissonância Já acenada Entre satanismo E idealidade Satanismo é A vontade de poder O desejo de poder Tá? Isso é necessário Pois aqui emerge Uma característica De conteúdo Da lírica posterior Que chamaríamos De idealidade vazia Palavras do Baudelaire Para se penetrar A alma De um poeta Tem-se de procurar Aquelas palavras Que aparecem Mais a miúde Em sua obra A palavra Delata Qual é a sua obsessão Essas frases De Baudelaire Contém um princípio Excelente De interpretação Que se pode aplicar Ao próprio Baudelaire A severidade De seu mundo espiritual A persistência De seus temas Poucos Mais intensos Permitem Deduzir os pontos Centrais Pelas palavras Repetidas Mais a miúde Trata-se De palavras-chave Que sem qualquer Dificuldade Se podem distinguir Em dois grupos Opostos As palavras De Baudelaire Estão mais presentes Na lírica De Baudelaire De um lado Estão Obscuridade Abismo Angústia Isolação Deserto Prisão Frio Negro Pútrido Do outro Ímpeto Azul Céu Ideal Luz Pureza Essa antítese Exacerbada Passa através De quase toda a poesia Muitas vezes Comprime-se Num espaço Mais consigo E torna-se Dissonância Lexical Como Grandeza suja Caído E encantador Horror Sedutor Negro E luminoso Esta aproximação Do que normalmente É incompatível Chama-se Oximoron Portuguesando Oximoro Ou como alguns Preferem Oximoro Pão ou pães É uma questão De opinião Em Jeresil Guimarães Rosa Gente Nós temos a antítese Todo mundo conhece A antítese Gera paradoxo E o paradoxo Quando concentrado Numa só expressão Caído Encantador Negro Luminoso É o oxímoro É uma antiga figura Do discurso Poético Apropriada Para exprimir Estados complexos Da alma Em Baudelaire Sobressai As flores As flores do mal Gente Para nós No Friedrich Fundamental Está aqui resumido Vocês podem E devem ler O ensaio todo É de grande riqueza Assim Com tudo Tudo que eu fiz Aqui Nessas aulas Em vídeo Tem condição De Esmiuçar Texto A texto De todas as suas Particularidades Mas eu acho Que os pontos Nodais Estão tocados E o resto Da tarefa É com vocês Tá bom? Então aqui A gente encerra A aula Do dia 17